Ok? É sacerdote vicentino da nossa cidade Homem de ação e luta em muita equandade Cavaleiro destemido, ele desbravou Os caminhos mais difíceis, mas sempre vencedor Levantando a bandeira da religião Da cultura popular e da educação Por Deus, por nós Com muita fé Por mais amor Buscando a paz Vidas sem dor Pela igreja, ele muito fez Pelo Senhor 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 São inúmeras ações que protagonizou Grandes realizações, tudo se transformou Seu legado como padre evangelizador Não deve ser esquecido Nem de educador Como um grande guerreiro Ele combateu As injustiças desse mundo Nunca se rendeu Enfrentou e superou Os muitos desafios Que o tempo lhe impôs Um deles pôs a vida rio Por Deus Por nós Por tudo isso Por você Pelos seus feitos Só nos resta Agradecer Agradecer Também a Deus Por nos dar você 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 Amém. Possuo as obras e virtudes, conquistou renome imperecida, amizades, corações, respeito, serão ilustre inesquecível. É por isso que estamos nós aqui de coração, celebrando e cantando um jubileu com emoção pra Deus, pra vocês. Por tudo isso, por você, por tudo feito.